...as inscrições para a oficina de inverno Criação Poética Viva, ministrada por Ronald Augusto. A oficina vai acontecer sempre às segundas-feiras, durante o mês de agosto, com duas turmas, uma tarde e outra à noite. O Ronald Augusto está aqui para falar do curso, acompanhado de um dos seus alunos, ex-alunos, João Pedro Papler. Boa noite, tudo bem? Boa noite, João Pedro. Tudo bem, João Pedro? Então, como é que vai ser essa oficina que começa agora em agosto? Agora, eu estava lendo aqui, comentando, abrindo a entrevista, eu lê o título da entrevista, que é Criação Poética Viva. Toda criação poética é mais viva mesmo. Mas, porque eu acho que de vez em quando a gente encontra abordagens da poesia que vão, ao contrário disso, vão no movimento contra isso. Na verdade, é uma criação poética morta. Porque se aborda a poesia literatura e maneira geral de uma maneira restrita e sem aquela paixão que é necessária, um cineasta não sai formado de uma faculdade de cinema, um artista plástico não sai formado do Instituto de Artes. Ele já tem que ser um artista plástico e o outro um cineasta. Mas ele tem uma base fantástica atravessando esse processo. E por que a poesia não tem essa... pode usufruir disso também? É uma lacuna que existe nesse sistema acadêmico que as oficinas cumprem essa função. de fornecer esse universo. Se você quiser falar em poesia, Ronald, a gente pode falar de poesias, né? Quer dizer, dentro da poesia, uma série de possibilidades, né? Como é que você coloca isso no curso? A questão, o qualificativo viva ou vivo, né? É justamente para mostrar isso, que a poesia é um universo amplo, contraditório, e que, na verdade, hoje em dia, isso está nos domínios das artes também. É difícil definir o que é arte, assim como é difícil definir o que é poesia. Então, quem faz um curso de moção de poesia tem que estar preparado para enfrentar, inclusive, o antipoético. Outro dia lembro de um poema do Marau Bandeira, que é, para mim, o exemplo máximo de poeta, né? No Brasil, pelo menos em língua portuguesa. Ele tem um verso genial, que é um poema que ele faz em homenagem ao Mário de Andrade, variações em torno do nome de Mário de Andrade. E ele tem um verso que é assim, Mário, um cigarro. Nunca, né? Um tempo atrás, eu diria que isso é um verso, mas é um verso. Mário, um cigarro. João Pedro, você participou de um curso, né, com o Ronald, há quanto tempo? É, eu participei, acho que, inicialmente, há uns três anos atrás, e depois eu dei uma pausa, e depois eu retornei, assim. Mas foi a minha primeira experiência, assim, em oficinas de poesia, e é muito interessante. Quando eu entrei, eu tinha aquela cultura, assim, Ah, o que eu escrevi já está bom, não precisa trabalhar. Eu estou fazendo a primeira aula, até provando. Porque eu tinha, na minha cabeça, eu achava que poesia era uma arte livre, né, e que qualquer trabalho, muito trabalho que eu fizesse em cima, ia limitar a minha criatividade. Enxergam sempre a prosa como algo que exige mais suor, trabalho, seriedade. E a poesia, ah, não. Poesia é para inspiração, não é verdade. Sugere, eu denoto isso. É um trabalho. A gente vê, eu sempre imagino um cara malhando ferro, as faíscas, pipocando naquele ambiente sujo. Quando a gente vê a imagem de um artista plástico, é um cara todo sujo, né, de tinta. E o poeta, não, ele é um cara que senta ali, alguma coisa cai na cabeça dele e faz um poema. Você está ganhando os livros, né, da sua editora. A minha é a editora do Ronaldo Machado, um grande abraço abraço ao Ronaldo Machado. Os dois últimos lançamentos. Na verdade, esse é o novo lançamento. Vamos ver daqui, a editora Eblis. Que é o lançamento do livro do Alexandre Brito, que ele até esteve aqui, acho, falando contigo. E eu lancei a segunda edição do Nosso Alho Duro. Nosso Alho Duro. Bom, contatos com o editor? www.editoraerblis.com Mas o que eu acho importante dizer sobre a oficina é o seguinte. Então, ela é uma oficina sem o caráter acadêmico, formal, né, assim, na carreira aqui, é consagrada ou canônica. Aquilo, isso que o João Pedro falou, é um pouco o caráter das minhas oficinas. Na verdade, eu entendo uma oficina como um espaço de interlocução. O que as pessoas querem é debater a sua produção. E eu, ali, a minha função é administrar, digamos, tanto as vaidades quanto os traumas, e apontar alguns caminhos. E para que cada um escreva de acordo com o seu desejo. Isso é uma coisa que eu sempre escrevo na minha oficina. Eu não quero que nem escreva como eu escrevo, e nem que as pessoas tenham o mesmo ponto de partida estético, poético, que eu tenho relacionado à poesia. Porque, inclusive, o meu ponto de partida é muito restrito. Mas, no entanto, quando eu abordo nas oficinas, eu procuro ser o mais generoso possível e mostrar essa variedade, essa gama de linguagens que fazem parte da poesia.